O poder é no areia Quando você senta o meu dobar Fica só que joga na minha cara Pode me chamar de RD Pode me chamar de RD Quando você senta o meu dobar Fica só que joga na minha cara Vai RD, manda pra ela PL7, vamos lá Vai RD, manda pra ela Boa, vinha safadinha, gostei muito de você Como faz para mais que ser Para tomar MTNG Eu tô te pedindo Tui ler de perete Vem cá pra sentir Diz de pina Vai RD Tem que ir te mantendo Vais pesquisar que fulgou Eu não quero saber meu sete Fica assente, teta, jarete, norte Torra, lete, fete, flabioca É difícil, é o RP, que vai te pegar bom A vida, a culpa é sua, não é minha Você quem jogou na PPK Qual a verdade, vou contar pra minhas amigas RP é minha tia Tomo, 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 tomo na PP Tomo, 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 tomo na PP Tomo, 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 tomo na PP O que era do bagulho, se a parte que estava pra vir É que eu tenho que tratar É que eu tenho que tratar Cê vem, como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela é louco Tudo chega mais perto Toma! Não! 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 Chama os amigos, e fica a vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, tu é seu dever bonito Na matéria do senta-sento Para não, você sentando no talento é tão bom Dou nota 10 pra tu encarar a posição De frente, de lado, vem, você vai de 3, toma De frente, de lado, vem, toma, toma Para não, você sentado no talento. R.D., quer foder, quase cabelo ou cacheado? Fala, fala, peço roupa, pão de minhas ruas Individualmente eu só consigo amar uma luz Uma luz, uma luz Vai vir o pico, tem nada, tem nada Esse é o cabelinho, é o brabo da puta Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo O teco, tu sabe, amo seus peitos, dele mostra o meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo O teco, tu sabe, amo seus peitos, dele mostra o meu talento Oi, oi, boa noite, pode me fazer um favor? Oi, oi, boa noite, pode me fazer um favor? Me enforca, me arranha, me bota, machuca Machuca, 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 machuca Me chama pelo meu vulgo, gata, eu juro, ainda te espero Nunca quis cantar alguém assim, mas eu sei, confesso que quero O tempo corre, o relógio vou e eu nunca me desespero Mas tô muito ansioso pra desvendar todos os seus mistérios Pé, 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 pé Michael Alman da Praia, é o brabo da puta Que você gosta tanto de rua, pega suas coisas a irá Hoje você vai me contem de mundo, menos a minha casa Pula e te pina, pula e te pina Hoje você vai me contem de mundo, menos a minha casa Que você gosta tanto de rua, pega suas coisas a irá Música Música Música